Eu costumo até brincar, né, ou explicar quando me perguntam, eu falo, poxa, precisa ter um arquiteto no processo, né, de construção de software? Eu falo o seguinte, cara, pra desenvolver, fundamental que você precisa de um usuário e de um desenvolvedor, certo? Se você tiver usuários e desenvolvedores, vai sair, você vai conseguir entregar. Quanto mais chapeuzinho você coloca aqui no meio, independente de ser executado por alguém da equipe ou de ter uma pessoa que faz aquilo, mas tendo ciência, tendo aptidão pra fazer aquilo, por exemplo, regra de negócio, entendimento de negócio, entrar mais a fundo. Esses caras têm uma expertise, não só no negócio mesmo, propriamente dito, mas em extrair do usuário, né, o que o usuário, as perguntas mais capiciosas, de repente, daquele mundo, né, daquele mercado, pra trazer pra engenharia, pra trazer pro desenvolvimento, pra construção. E a mesma coisa, poxa, precisa ter um cara de qualidade? Cara, se você colocar um cara de qualidade, ele vai perguntar um monte de coisa e você vai ter mais qualidade. Precisa do arquiteto? Se você colocar um arquiteto, você vai ter longividade maior, uma aderência maior com a estratégia da companhia e tudo mais, né, desde que seja feito direito também esse trabalho. Se for só, li um livro e quero aplicar tudo que tem no livro, também não é fazer bem feito, né, realmente você precisa ter o cara que sabe entender quais são os requisitos que ele precisa considerar, né, o que que impacta no desenho, o que que impacta nas definições de arquitetura, em geral, né, de tecnologia, de as camadas que você vai aplicar, enfim. Eu acho que é um pouquinho por aí, né. Dois papéis, desenvolvimento e usuário, você precisa disso pra entregar. Em cima disso, tudo que você coloca, você vai enriquecendo o produto, né, você vai melhorando o produto. Sem dúvida, concordo. É que você fala assim, um dev e um usuário, é um projeto muito simples, né. É, mas você tá num projeto muito simples, né. Exato. O ponto que um projeto mais complexo, ele acaba não podendo prescindir de outros papéis. Você não faz um projeto de microserviços, por exemplo, sem uma pessoa com background de arquitetura, a não ser que você queira realmente ter muitos problemas, né. Não faz, mas vai ter problema, vai demorar mais, vai ficar mais caro, exato. Exatamente. Eu tenho aprendido, né, com as pessoas de UX da Lunda 3, que a gente não... Esse papel é extremamente importante, né. Então, a gente tem colocado pessoas de experiência do usuário em praticamente todo o projeto que a gente vai entregar, entendeu. E se o cliente fala que ele não quer, a gente vai explicar pra ele quais são os prós e os contras de ter ou não ter essa pessoa presente, entendeu. Então, é exatamente isso. Projetos mais complexos vão se beneficiar mais de pessoas mais especializadas, né. Exato. É, do mais simples ao mais complexo. Se você tira o chapéuzinho ali, você vai perder alguma coisa, né. Tudo tem os prós e os contras, né, Giovanni. Se colocou um chapéu, vai custar mais caro. Enfim, é isso aí. É, do mais simples.